Pelo time da voz, já sabe quem é Ela já tô no beat, tudo que produz é hit É o anônimo pro país Eu piro, fico louco, desse jeito eu fico taradão Pronta na base dos cria, na house dos malandrão Que nós te pega com jeito, sabe que não tem perdão Os dog que te penetra, te deixando com pesão Se ela é masoquista, eu sou psicopata Se ela é masoquista, eu sou psicopata Toma pica, toma vara Aita pô na vava, vale piroga na cara da safada Aita pô na vava, vale piroga na cara da safada Senta com força, vai se acabar Eu piro, fico louco, desse jeito eu fico taradão Pronta na base dos cria, na house dos malandrão Que nós te pega com jeito, sabe que não tem perdão Os dog que te penetra, te deixando com pesão Se ela é masoquista, eu sou psicopata Se ela é masoquista, eu sou psicopata Toma pica, toma vara Toma pica, toma vara Aita pô na vava, vale piroga na cara da safada Aita pô na vava, vale piroga na cara da safada Senta com força, vai se acabar Aita pica, toma vara Aita pica, toma vara Aita pica, toma vara Tchau, tchau.